E o Rodrigão continua quietinho, tá tudo bem, tá dado o recado Valeu rapaziada Gente boa, não assusta não Então é com vocês aí, vamos terminar com música aí Demorou, bora? Abre a roda e sete o pé Abre a roda e sete o pé Abre a roda, porra, sete o pé Abre a roda, agora, sete o pé Na moral da vela, escarolei Abre a roda, porra, tu fale em mim Abre a roda e sete o pé Abre a roda e senta o pé Abre a roda e senta o pé Abre a roda, porra, senta o pé Abre a roda, agora, senta o pé Na moral da vela, estar alguém Já vi a roda, porra, do país Sendo pé da porra, senta o pé Sendo pé na história, senta o pé Na moral da vela, estar alguém Já vi a roda, porra, do país Abre a roda e senta o pé Satisfação galera, Black Pantera no estúdio, show livre Nosso show foi foda, muito foda Quero agradecer a todo mundo que curtiu aí E esse show vai estar breve no YouTube E todas as plataformas digitais Pra vocês verem e ouvirem quando quiserem Salve, salve, é nóis Tchau Tchau